No Tegames de volta! Então gurizada, dessa vez aí mais uma partida da UEFA Champions League da vida real. Então é Arsenal e Barcelona, como vocês sabem que já acompanha o canal, eu faço aí a simulação dos jogos que vão acontecer na vida real da UEFA Champions League. Vou jogar aí no sem prorrogação e sem pênalti, 5 minutos para ser uma partida e um vídeo mais dinâmico. E no nível estrela, aí eu sempre jogo, praticamente sempre, com o time inferior, o time que eu acho que vai perder. Então dessa vez aí eu vou jogar com o Arsenal. Lembrando gurizada, tá sem a minha face game porque eu tô fazendo esse vídeo muito rápido. Como eu tinha falado pra vocês que eu tô bem na correria essa semana, que eu tô fazendo muita, muita, muita aula aí de edição de vídeo, porque eu tô mudando de software, antes eu ditava no Vegas, agora eu tô indo pro Premiere Pro e After Effects. Então eu tô estudando bastante e não tá dando muito tempo pra fazer mais edições, umas coisas mais difíceis. Então eu tô só fazendo uma coisa mais simples aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, botar o Wozio aqui. Deixa eu ver aí, deixa eu ver. Então vamos pra partida. É Arsenal e Barcelona. Vamos lá, vai começar o jogo. Arsenal e Barcelona. Já comentem aí o que vocês acham dessa partida, quem vai levar. Essa aqui é a primeira, o jogo de ida das oitavas de final, lembrando. Mais uma partida, essa aqui é as oitavas de final, é a primeira, é a partida de ida. Vamos ver o que vocês estão achando dessa série aí, que eu sempre faço, né? Sempre faço essas séries aí de... Da UEFA Champions League e da vida real. Vamos lá. Casorda. Não deu, não deu pra ele. Vamos, Gibbs. Pega a bola, pega a bola do Sandro, pega a bola do Sandro. Boa bola. Toca, tá chovendo, tá um jogo de chuva aí. Chuvoso. Olha lá, lançar lá em cima pra ele. Pro Sanchez. Pro Sanchez. Pegou a bola, bateu. Defendeu, defendeu. Não, defendeu a zaga, né? A zaga tocou pra fora aí. Escanteio pro time do Arsenal. Vamos cruzar rápido aí. Pra dentro da área. O Elbeck. Nossa, é da de peixeinho. Nossa, escorregou o Demochi. Escorregou o Demochi. Nossa, mas é ruim esse cara aí, velho. Tocou errado pra fora aí do Barcelona. Gostou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais barra. Uma bola. Bola Neymar. Busquets. Tá lá pro Jorge Alba. Vai lançar lá em cima. Vamos marcar aí o cara lá em cima, velho. Isso aí. Já marcamos lá. Se a gente tivesse ido no cara ali, ele já tinha... Se a gente tivesse ido no Jorge Alba, ele já tinha entrado... Nossa, velho. Ele já tinha entrado com tudo. Passar pra o cara aí ia ser golaço dele, certo? Vamos lá, o Elbeck. Barcelona no modo estrela não é fácil, hein, gurizada. Vocês já viram aí eu jogando a série da Champions League mesmo. Do próprio PES aí que eu joguei, Chelsea e Barcelona, velho. Foi osso conseguir passar do Barça. Sai, sai, sai daí, sai daí, cara. Sai, Jorge Alba, sai, Jorge Alba. Nossa, velho. Toca. Boa, fica azor lá. Pro Alcote. Pro Elbeck. Pro Alcote. Lançou. Vai invadir a grande área. O Alcote cortou. Vai bater. Defesa o goleiro, o Sanchez. Gol. É do Arsenal. O Adrio placar Alexi Sanchez. O major cadastra do Alcote. Fechou a marcação a Fernandes. Defendeu o goleiro, deu rebote. E Sanchez tocou lá pro fio do gol. Arsenal 1, Barcelona 0. Já tem a vantagem pra ter a vitória. Essa bola, vamos meter mais gol, vamos meter mais gol. Claro, claro que na realidade eu acho não. Tenho quase certeza, praticamente certeza, que o Barcelona vai ganhar, né, velho. Mas aqui no PES tudo pode, tudo acontece. Vamos lá. Meu Deus, cara. Estamos botando a roda. Mas estão perdendo, então dá nada. Pega a bola, pega em cima. Tá bom, termina o primeiro tempo. É. 1x0 pro Arsenal. Estamos ganhando, Gustavo. Vamos lá, começando o segundo tempo, então. Eles estão só nos toques. Ah, quase erraram, velho. Eu não vou falar que 2x0... O Neymar... Defendeu, defendeu, não. Interceptou a bola ali, Debussy. Cazorna. O Helbeck, pro Sanchez, não deu. Arrebentei o Raktit ali. Hansen. Deus, tira a bola daí, não vou botar o gol. Boa, Gibbs. Boa, pro Cazorna. Ah, Cazorna. Não, velho. Vai, Sanchez. Marca. Em cima. Lá, Debussy. Boa. Hansen. Demorou, demorou. Lá pro Jogi Alba. Jogi Alba com a bola. Perdeu ali. Não conseguiu passar. Caramba, velho. Eles estão... Eles estão... Eles estão marcando em cima. Eles estão... Eles estão mal, tá ligado? Eles não estão conseguindo... Criar a jogada. Olha lá. Pro Helbeck. Pro Helbeck. Não deu. Afastou a zaga do Barcelona. Vamos lá, cara. Amoraram, vou deixar eles atacarem. Olha, liberei o cara ali embaixo. Ah. Boa, Mercer Saker. Boa. Boa. Debussy. Pro Alcote. O Alcote. Errei a meia lua. Que beleza. Olha lá. Pro Neymar. É perigoso. É perigoso, menino. Tira, Hansen. Tira, Mercer Saker. Ozio. O Ozio não tá... Que isso, Ozio? Que nitidão é essa? Não foi na bola. Raktic. Mascherano. Busquets. Hansen. Walcott. Welbeck. Welbeck. Lançou pro Sanchez. Não deu. Não chegou. Pega essa bola aí. Tá acabando o jogo. Já vamos vencer. Não vamos tomar gol no final, meu amigo. Não. É aqui não, né? Cossiene. Cossiene. Parece Cossiello. Cossiene. É o canalha. Outro canalha. Ah, velho. Como assim falta, mano? Fui na bola. Goleiro. Peter Tchek. Saudades. Peter Tchek no Chelsea. Saudades. Boa. Pro Debuchy. 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 Boa, Debuchy. Pro Alcott. Pro Alcott. Cruzou o Sanchez. De cabeça não deu. Chuta não deu. Olha o Herbeck. Pro Cazorna. Pro Ozio. Pro Cazorna. Cabeçou fraco. E vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. O Arsenal vai vencer a primeira partida da Walfa Champions League. Venceu o Arsenal 1x0. Neymar chora. Chora, Neymar. É isso aí, gurizada. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi aí mais uma partida aí da vida real da Champions League. Então, espero que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda. Vai ter muito, muito, muito vídeo. Bom aí no canal ainda. De PES. De FIFA. De GTA. De Minecraft. Jogos de Terror. E muitos outros. Então, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. E... Falou!